Atenção você que vai viajar, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, manteve a obrigação do uso de máscaras, mas liberou a refeição durante os voos. A máscara continuará obrigatória tanto nos aviões como em áreas restritas dos aeroportos. Poderá ser retirada apenas para a refeição. A volta deste serviço estará liberado a partir do próximo dia 22. A Anvisa também prorrogou por um ano. A validade das autorizações de uso emergencial de medicamentos e vacinas para a Covid-19. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.